Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E a palavra que escutais não é minha mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz a minha paz vos dou mas não a dou como o mundo não se perturbe nem se intimide o vosso coração ouvisteis o que vos disse vou, mas voltarei a vós se me amasseis ficariais alegres porque vou para o Pai pois o Pai é maior do que eu disse-vos isto agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis palavra da salvação glória a vós Senhor que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados amém podem se sentar meus irmãos minhas irmãs neste sexto domingo do tempo pascal continuamos ainda meditando no Evangelho de João aquele discurso de despedida de Jesus na última ceia momentos antes portanto da entrega de Jesus da morte de Jesus e consequentemente da sua ressurreição estamos na última ceia depois de Jesus já ter lavado os pés dos discípulos depois de já ter pedido para eles a vivência do mandamento do amor que inclusive foi tema da nossa meditação no domingo passado no quinto domingo da Páscoa quando Jesus então diz olha este é o meu mandamento amai-vos uns aos outros e mais do que isso aliás o Papa Francisco falava isso no domingo passado quando ele apareceu lá no Vaticano como ele faz todos os domingos para fazer a reflexão do Evangelho ele dizia que a grande novidade do Evangelho que Jesus anuncia não era em si o mandamento do amor porque isso já estava presente no Antigo Testamento mas o Papa destacava a outra palavrinha de Jesus amai-vos uns aos outros como eu os amei é a grande novidade de Jesus é o amor que nós devemos ter uns pelos outros como é o amor de Deus por nós então depois de Jesus ter dado o exemplo lavando os pés dos discípulos ter dado este mandamento e este mandamento significa ordem mandou, mandou não pediu, ele mandou ele mandou que nós nos amássemos uns aos outros assim como Deus nos ama e agora Jesus então anuncia a sua partida que ele vai voltar para junto do Pai não vai nos deixar sozinhos nós eu digo enquanto participantes da graça de Deus como se nós estivéssemos lá naquele dia também né a igreja diante dos apóstolos né e a salvação que é dada a todos nós então é como se nós nos incluíssemos também ali então ao mesmo tempo em que Jesus fala para os apóstolos olha eu vou voltar para o Pai mas não vos deixarei sozinhos mandarei o Espírito Santo o Defensor o Paráclito o Advogado essa mesma palavra serve a todos nós nós não conseguimos ver Jesus com os nossos próprios olhos embora nós acreditamos que ele esteja conosco que ele permanece conosco que ele está ao nosso lado aliás esse tempo pascal é por excelência né esse tempo em que vivemos essa presença de Jesus Cristo vivo ressuscitado né no meio da nossa igreja simbolizado aqui pelo Círio Pascal né que permanece aceso durante todo este tempo Deus está conosco Deus não nos abandona Deus nos ama Deus se faz presente na nossa vida por mais que nós não o vemos com os olhos físicos nós enxergamos pelos olhos da fé Deus caminha conosco e mesmo nos momentos mais difíceis da vida da história da igreja Deus permanece conosco e é esse Espírito Santo de Deus que nos impulsiona que nos motiva que nos dá forças para a gente conseguir viver né a construção do reino de Deus Jesus no evangelho de hoje ele dá uma palavrinha ele deixa uma palavra tão bonita deixo-vos a paz a paz eu vos dou não como os homens o que será que Jesus está dizendo era muito comum no povo judeu sempre quando alguém chegava ou saia se cumprimentar com o xalom 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 vejam essa palavrinha tem um significado muito amplo não é simplesmente paz enquanto ausência de conflitos ausência de guerras às vezes a gente fala assim olha vamos rezar pela paz no mundo a paz no mundo o que que é que acabe a guerra lá no Oriente Médio que acabe o problema lá da Venezuela né que as pessoas vivam em paz sem conflitos sem desentendimentos mas xalom é muito mais do que isso xalom significa tudo de bom plenitude de graça o melhor que a gente precisa tudo aquilo que a gente precisa pra viver bem pra ser feliz e é isso que Jesus deseja perdão é isso que Jesus nos oferece aliás no dia da ressurreição né nós meditamos isso inclusive no tempo pascal no comecinho no segundo domingo da páscoa quando nós vimos o primeiro momento em que Jesus aparece para os discípulos segundo o evangelho de João naquele primeiro dia né no dia da ressurreição estando fechadas as portas Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco é o grande presente do ressuscitado pra nós essa paz aqui olha esse xalom que não é uma paz como a gente fala da boca pra fora mas é a paz que Deus nos dá né por amor porque ele quer o melhor pra cada um de nós e essa paz que como eu disse é muito mais do que a ausência de conflito deve ser vivida entre nós né e é pelo mandamento do amor é pela vivência do ensinamento de Cristo é pela maneira como que nós nos relacionamos e que nós vivemos é que nós construímos esse mundo cheio de paz então a missão de Jesus ela está chegando ao fim mas ainda tem muito que ser feito e por isso ele conta com os seus apóstolos e conta com cada um de nós também e aí nós vemos a beleza da primeira leitura de hoje né dos atos dos apóstolos que aliás é o livro que nos acompanhou durante todo esse tempo pascal os atos dos apóstolos hoje tem uma situação que aparece lá na antioquia onde aparecem algumas pessoas e falam assim olha eles eram judeus haviam se convertido ao cristianismo e eles então começaram a anunciar perdão aos que tinham vindo do paganismo dizendo assim olha antes de vocês se tornarem cristãos é preciso serem circuncidados a circuncisão era apenas um detalhe para dizer o que que antes da pessoa ser cristão ela deveria viver o judaísmo ela ser um bom judeu ela ser introduzida nos mistérios judaizantes e aí então obrigado e aí então havia aquela discussão mas escuta será que tem que ser circuncidado será que não tem será que tem que ser judeu antes ou não tem que ser judeu antes para ser cristão e aí surge a dúvida e eles vão então para Jerusalém e se encontram com os apóstolos é o primeiro concílio da igreja estamos lá por volta do ano 49 onde os apóstolos então se reúnem para definir algo que a igreja deveria viver algo que a igreja deveria assumir será que para ser cristão é preciso antes ser judeu e aí então portanto seguir todos os ritos do judaísmo para depois receber o batismo e ser cristão e esses apóstolos reunidos então nesse primeiro concílio da igreja nessa primeira grande reunião que vai decidir as bases os pilares que vai decidir as normas da igreja assim como nós tivemos tantos e tantos outros concílios no decorrer da história nesses dois mil anos o último concílio Vaticano II há pouco mais de 50 anos e nesse primeiro concílio de Jerusalém eles decidem de uma forma tão bonita e tão clara para ser cristão o que é preciso? seguir a Jesus Cristo eles precisaram limitar aquilo que é essencial no cristianismo daquilo que é supérfluo daquilo que é importante e daquilo que é secundário daquilo que é essência e daquilo que é acidente daquilo que é importante e daquilo que não é e o que eles definiram? que para ser um bom cristão não precisa de ritos exteriores sinais exteriores presentes no corpo mas aquilo que nós vivemos por dentro o nosso amor o nosso coração isso é importante para dizermos se somos cristãos e para sermos cristãos de verdade viver como Jesus viveu colocar em prática esse mandamento do amor que nós ouvimos Jesus anunciando no domingo passado e que perpassa todo o ensinamento de Jesus Cristo e que nós meditamos domingo após domingo durante todos os anos durante todos os dias da nossa vida que tem que estar sempre presente que devemos sempre nos lembrar o mandamento do amor e quando nós vivemos esse mandamento do amor nós alcançamos a paz que Jesus anunciou aqui no evangelho para nós hoje e aí nós vamos ver construído um novo céu e uma nova terra e aí eu passo então para a segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse o autor do evangelho é que ele narra a sua visão ele foi levado ao alto da montanha e no alto da montanha ele vê a cidade celeste descendo e aí ele narra como essa cidade essa nova Jerusalém 12 portas 12 pilares em cima de cada porta o nome de uma tribo de Israel em cima de cada pilar o nome de um dos 12 apóstolos e assim por diante mas na verdade o que o autor do Apocalipse está dizendo que esse novo céu ele é aberto a todos podem vir de todos os cantos da terra narrava o texto tinha três portas do oriente três do ocidente três do norte três do sul de todos os lados as pessoas são bem vindas o 12 seja as tribos de Israel seja os apóstolos simboliza a totalidade do povo de Deus todos nós dentro da cidade santa está o Cordeiro Cordeiro Senhor Jesus quer dizer todos aqueles que se voltarem para o Cordeiro Jesus viverem o mandamento de Jesus o mandamento do amor esses são bem vindos nessa nova cidade então uma leitura simbólica mas tão profunda e tão bonita da qual nós nos incluímos nós nos sentimos participantes nós somos incluídos também pela graça de Deus pela graça do ressuscitado aquele que faz a sua adesão por ser cristão esse vivendo o mandamento do amor é admitido nessa vida nova meus irmãos minhas irmãs nós estamos chegando no finalzinho já do nosso tempo pascal olha parece que foi ontem né mas já é 35 dias desde a páscoa semana que vem nós vamos meditar a ascensão de Jesus depois Pentecostes a vinda do Espírito Santo né que nós possamos ir vivendo bem né todo esse tempo pascal que nos resta ainda para nos tornarmos de fato novas criaturas renascidas em Cristo pela graça da sua ressurreição e no batismo né que nós fomos mergulhados que nós renovamos com muita fé né no dia da vigília pascal nesse tempo pascal que Deus nos ajude né que o Senhor ressuscitado né seja a nossa força que o Espírito Santo é de Deus que foi enviado sobre os apóstolos e sobre cada um de nós né nos faça sempre apesar de nossas limitações de nossos pecados é sermos capazes de viver o mandamento do amor e portanto é sermos admitidos nesse novo céu nova terra louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo do amor Vamos lá.